E deixe-la que seja feliz, Senhor! E deixe-la que seja feliz 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 E deixe-la E deixe-la que seja feliz E deixe-la 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 E perdiste o 14 de fevereiro que comece o mês de enero, se renueve no ano novo. E perdiste de lo que não encontrarás em nenhum outro lugar. E perdiste de lo que não encontrarás em nenhum outro lugar. E que há algo com o meu amor. E que era para ti que há levado a ilusão de que um dia tu fueras somente para mim. Oh, para mim. E perdiste de lo que não encontrarás em nenhum outro lugar. E perdiste de lo que não encontrarás em nenhum outro lugar. E perdiste de lo que não encontrarás em nenhum outro lugar. E perdiste de lo que não encontrarás em nenhum outro lugar. E perdiste de lo que não encontrarás em nenhum outro lugar. E perdiste de lo que não encontrarás em nenhum outro lugar. E perdiste de lo que não encontrarás em nenhum outro lugar. E perdiste de lo que não encontrarás em nenhum outro lugar. E perdiste de lo que não encontrarás em nenhum outro lugar. E perdiste de lo que não encontrarás em nenhum outro lugar. E perdiste de lo que não encontrarás em nenhum outro lugar. E perdiste de lo que não encontrarás em nenhum outro lugar. E perdiste de lo que não encontrarás em nenhum outro lugar. E perdiste de de lo que não encontrarás. No, já não, já não nos queríamos Oh, não E agora está Tuve-me E que eu gosto de mim, amor E que era para ti E que eu tenha levado a ilusão De que um dia tu feras Solamente para mim Para mim E agora está Tuve-me E que eu gosto de mim, amor E que era para mim E que eu tenha levado a ilusão De que um dia tu feras Solamente para mim Para mim E que eu tenha levado a ilusão . 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 E aí se queres tomar cerveja, um trago de vinho, um trago de anil Por isso não te preocupes, o pesado não paga Roberto Ruiz E aí se queres tomar cerveja, um trago de vinho, um trago de anil Por isso não te preocupes, o pesado não paga Roberto Ruiz Esse trago que traigo a ti, esse trago me gosta a mim Por isso não te preocupes, o pesado não paga Roberto Ruiz Esse trago que traigo a ti, esse trago me gosta a mim Por isso não te preocupes, o pesado não paga Roberto Ruiz Ese trago que traigo a ti, por isso não te preocupes, o pesado não paga Roberto Ruiz Esse trago me gosta a mim, esse trago que traigo a ti Por isso não te preocupes, o pesado não paga Roberto Ruiz E aí se queres tomar cerveja, um trago de vinho, um trago de anil Por isso não te preocupes, o pesado não paga Roberto Ruiz E aí se queres tomar cerveja, um trago de vinho, um trago de anil Por isso não te preocupes, o pesado não paga Roberto Ruiz Esse trago que traigo a ti, esse trago me gosta a mim Por isso não te preocupes, o pesado não paga Roberto Ruiz Esse trago que traigo a ti, esse trago me gosta a mim Por isso não te preocupes, o pesado não paga Roberto Ruiz Quando chegaram as cantinas, todos nós lhes miram todo o abrazo Se chama Roberto Ruiz, o Jude意 do sentido de uma車 Quando chegaram as cantinas e todas lhes miram todo o abrazo Se chama Roberto Ruiz, o lui意 do sentido de uma casa Esse trago me gosta a mim, esse trago que traigo a ti Por isso não te preocupes, o pesado não paga Roberto Ruiz Esse trago que traigo aqui, esse trago me gosta a mim Por isso não te preocupes, o pesado não paga Roberto Ruiz O pásseda é o pásseda. 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 O pásseda é o pásseda.